Olá, seja bem-vindo à Clínica Personal Estética. Eu sou a doutora Cintia Machado, fisioterapeuta dermatofuncional e nesse vídeo eu quero mostrar para você uma novidade maravilhosa para redução de gordura localizada e celulite na mesma sessão. Vamos conhecer o celutrate. O fibroedema geloide, popularmente conhecido como celulite, é um daqueles probleminhas estéticos que tanto incomodam nas mulheres, não é mesmo? A gente sabe que exercícios físicos e alimentação saudável são indispensáveis para manter o corpo do jeito que a gente gosta, mas um tratamento estético de qualidade e tecnologia ajuda muito nesses casos. É exatamente nesse momento que o celutrate standard faz o seu papel. O equipamento promove uma sucção por pressão negativa, realizando uma massagem por pressão positiva, o que proporciona bem-estar ao paciente e restabelece as funções naturais do organismo. A técnica de pressurização e enrolamento quebra as fibras intercelulares que se formam ao redor das células de gordura e causam o efeito irregular na pele. O equipamento também estimula a vascularização e eliminação de toxinas, reduzindo a retenção hídrica e favorecendo o sistema venoso e linfático. Não podemos esquecer que o celutrate também trata gordura localizada, remodelando o contorno corporal. E todos esses benefícios você consegue em sessões rápidas e totalmente indolores. Lembrando que o celutrate não provoca flacidez e nem equimoses, aqueles roxinhos na pele, pois durante o procedimento a pele é protegida por uma malha com material específico de uso único de cada paciente. Fala pra mim se você não merece um tratamento como esse. Essa maravilha do celutrate você encontra com exclusividade aqui na Clínica Personal Estética. Venha conhecer! Estamos na rua Santos Dumont 248, uma quadra antes do Hospital Santa Casa. Agende sua avaliação pelo 3037-0557 ou pelo ATS 9887-0518. Eu espero você!